A Misa 53, aos 3 minutos, 3 minutos de chute Rasteirinho no meio, chute do Bissoli! Gol do Havaí! Havaí faz 2 a 0 na ressaca Vai pra bola, Muriqui, perna direita, bateu! Gol do Havaí! Muriqui! Na cobrança do pênalti, o Havaí estranza! Vamos ver a cobrança da falta, Elvis, joga lá dentro a bola, passa! Douglas soltou! Gol do Goiás! Pedro Raul, camisa 11! Pra diminuir pro Esmeraldino! Comemora pra botar fogo no jogo! 43 no segundo tempo, Elvis! Gol do Goiás! Gol do Goiás! Esmeraldino! É do Goiás pra diminuir, pra encostar no placar, 3 a 2! Elvis! Robinho na direita, olhou, cruzou, fechado! Marlon! Gol! Gol! O Pai Sandu! É de Marlon! Na jogadaça pela direita! Foi pra bola com a perna esquerda, fechadíssimo, é o desvio! Gol! De Léo Duarte! É do Mirassol! Pra deixar tudo igual no jogo! Tentou o cruzamento, parou, prendeu, Tamires! O toquinho, pra Jaque! Juliette tentou invadir, agora sim a Jaque lá dentro, o Zanotti no cantinho! Gol! Gol do Corinthians! Aos 40 minutos, primeiro tempo, cruzamento da Juliette! A bola passou, sobrou com a Jaque! Tocou pra Zanotti! Colocar no fundo da rede! O José, um pro Corinthians com a Gabi Zanotti! Vem mais que o Corinthians, hein? Tamires cruzou lá pra dentro! A bola bate na trave e na sobra! Gol! Gol do Corinthians! O segundo das brabas, o segundo dela! Zanotti, de novo pra você, o cruzamento da Tamires! A educação do Corinthians, tá pedindo a bola lá dentro, ó! Tinha a Jennifer, tinha a Salazar! Adriana! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Zanotti! Zanotti recebeu o pé direito! Golaço! Golaço! Gol do Corinthians! Zanotti! Head trick na sétima rodada da Zanotti! A gente trouxe o Corinthians invicto na competição, chegando a sua quinta vitória, tem também dois empates! Olha a bola sobrando lá na frente com a Jennifer! Gol do Corinthians! Gol do Corinthians! Jennifer! Camisa número nove, pra fazer o quinto gol do jogo! Vai ver a Brenna, levantando a bola pra dentro da área, vem o toque de cabeça da Cris! Gol! Olha ela aí! Assim que perde o pênalti, o Santos tem o escanteio! Brenna despertada lá, na ponta lateral, cruzamento de Mônica! Golaço! Voou a Vivi! Mais bem, amigos, que chega na sequência! Levantamento, toque de cabeça, a Lorena brilha! Olha o rebote, olha o Santos buscando o gol! Gol! Taizinha! Pro Santos! Um testaço da Gi! Lorena brilhou! E aí no rebote... Olhou pra área, tentou caprichar no cruzamento, Léo Passos abriu o espaço, Niltinho! Gol! Do Náutico! Trou a bola do Náutico! Lançamento pro Giancarlos, ele olhou duas vezes pra fazer o cruzamento! Rolou a bola pro Giancarlos! Richard Franco! Tocou pra trás do Luiz Felipe! Gol! Gol do Náutico! O Náutico aumenta a vantagem! Primeiro foi o Giancarlos quem tentou! Traz pra dentro, levanta a cabeça, joga lá dentro, olha o desvio pro gol! Marcos Leonardo! Gol! Vai, Benji! Marcos Leonardo! A direita levou pra dentro, cabe até o chute, vai costurando ainda ele! Bateu travado, voltou, Batistão tentou girar, ela tá viva, Zanocelo! Gol! Vai, Benji! Vinícius Zanocelo faz o segundo gol do Santos na Vila Belmiro! Depois da jogada do Ângelo, a batida, a posição do Náutico Batistão na hora do chute do Ângelo era legal! Ela sobra pro Vinícius Zanocelo! Partiu pra bola, jogou de curva na segunda trave, tentou desvio, Michael, olha a sobra do Zanocelo! Gol! Partilheiro da tarde, hein, Urbano Caldeira! A bola dividida! Correu pra bola, Elton, perna esquerda, bateu, dentro! Gol! Gol! Peléu do Cuiabáer do Cuiabá do Douradão! Abriu o marcador. Erro na saída do Botafogo, Marlon Freitas chuta pro gol! Gol! É do Atlético Goianiense, Marlon Freitas! Marlon coloca o Dragão na frente, um frangaço! Marlon Freitas!